Com o Santos sempre rola vários adendos. Fala do Morelos, é, vamos ver. Fala do Rames, tudo bem. O Morelos é o terceiro maior artilheiro da história da Europa League. Mas vamos ver. Comparar o Morelo com o Rames é sacanagem. Não, irmão, eu tô falando só... Bom, beleza. De expectativa, você tá falando? Não, o que você... Não, vamos lá. Não, é porque é muito chato, velho. Não, não é chato, cara. Nós estamos falando de um cara que tem 11 jogos com a camisa da seleção colombiana e tem um gol. E aí você vai falar lá, o Rames. Caralho, o Rames é um cara que foi protagonista numa Copa. A gente tá falando do terceiro maior artilheiro da história da Europa League. A Europa League é a série... Mil pessoas aqui. É a série B da Europa. Que o Rames nem jogava no Olimpíados. Não, mas é a série B da Europa. Tava no banco, né, Europa League. Faz muito adendo com o Santos. Tá louco pro Santos cair, Fernando. Eu acho que é o seguinte, a gente tá falando de um jogador que tá vindo pra um time que está brigando pra não cair. Um cara que tava sem clube. Você tem que esperar. E o Rames que não jogava há sete anos, era banco de todos os clubes. Você não fala isso? É essa hipocrisia que eu tô expondo aqui. O Rames chega pro São Paulo pra mudar o patamar do São Paulo. São Paulo é diferente.